Marina, com os seus comediantes. Dona Erika, o negócio é o seguinte, olha, eu fiquei fazendo que a senhora é craque para responder perguntas. Responde. É mesmo? É mesmo. Então, responde, Dona Erika, qual é a diferença que tem de ambulância para o sutiã? É, mas isso é fácil. Vai, então, responde. Ó, a ambulância é o meio de socorro, certo? Certo. E o sutiã é a peça íntima das mulheres. Nossa, Deus parabéns. Acertei. Errou tudo, cabelo. É, peraí. Como assim? Que diferença? A diferença? A ambulância do sutiã? É. É, a diferença é que a ambulância, ela socorre os feridos. E o sutiã? Levanta os caídos. Ah, mas eu não vou fazer isso, não tem nada. Dona Erika, eu não estou aqui com a senhora. Por quê? Porque a senhora falou mal de mim para as crianças na rua. Peraí, mas o que é o farelo? Olha, a senhora falou que eu não vou na escola, que eu não vou à igreja, que religião não tem. Mas espera aí. Mas ela não falou isso. Eu estava falando que você não vai às minhas, se não vai. Mas eu não vou mais, eu não vou. Por que que eu não vou? Por que que você não vai? Por que eu não preciso mais ir à igreja. Como assim? Por que eu já li a Bíblia de ponta a ponta. Inclusive, qualquer pergunta da Bíblia, se a senhora fizer para mim, eu respondo na hora. Na hora? É claro. Qualquer uma. Qualquer uma. Essa é a pergunta. Uma outra. Paparinho. Oi? Eu vou te fazer uma pergunta, bem fácil. Faça, faça. Me responde o nome do primeiro homem que veio ao mundo. É, que era um cara. Aqui, qualquer criança sabe. Então, quem foi? O nome do primeiro homem que veio ao mundo. Exatamente. Papai Noel. Que papai Noel? É, porque não foi ele, né? Então, foi meu pai também. Meu avô. Também não. É, meu pisavô. Meu tatá avô. Não. O tarado do meu avô. Não, foi mesmo desse que você falou. É o seguinte. Ah? Vou deixar você ir lá na produção e perguntar. Pessoal, sai a pensar. Mas eu vou perguntar. Vou perguntar de altada. Sabe por quê? Esse pedacinho da vida eu esqueci. Mas eu não sei. Vem que eu vou lembrar agora. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Foi o primeiro homem que veio ao mundo. Adão. Já sei. Quem foi? Foi o ladrão. É, eu acho que você escutou errado. Ah, meu Deus do céu. O que foi? O que foi? Esse não, quem é? É Adão, seu burro. Já sei. Quem foi? O ladrão de burro. Ô, Adorei. Foi. O nome do homem era Adão. Adão, é? Adão. Rapaz, você é a força da produção. Não leu a Bíblia. Não é rato, não é rato. Ô, Adorei. Oi. Olha, me explica mais os pedacinhos da Bíblia. Porque é muito complicado. O que aconteceu depois do Adão? Vou te contar. Deus fez Adão sozinho no paraíso. Não tinha mais ninguém. Adão estava sozinho no paraíso. Aí Deus ficou com muita dor de Adão. Sim. Fez ele dormir um sono profundo. Aham. E arrombou uma costela e jogou no chão. Adivinha o que aconteceu? Bastou um cachorro e comeu um cão de celebração. Rapaz, não tem cachorro na história não. O que aconteceu com a costela do Adão? Dessa costela surgiu a primeira mulher. Eu quero saber o nome dela. Eita de Deus. Então a primeira mulher foi feita da costela? Costela. Não sei o nome dela. Como é que ela chama? Dona Costeleta. Ai meu Deus, tem que ler um cão de novo. Para noção. Oi? O nome da primeira mulher que vem no mundo. Eva. Já sei. O que foi? Foi a Égua. É! Não sei. Meu Deus. Opa, noção. Nessa não, quem é? É Égua, seu cavalo. Ah, já sei. A Égua, mulher, cavalo. Pergunta as finanças. Não, responde você. É Égua, rapaz. Égua, rapaz. Só de nada. Não, não, não. Oh, Dona Égua. Ai, que o matéu me pegou. Também não vale. Por quê? A senhora fez perguntas. Muito difíceis. Não, assim, ah. Ninguém consegue responder, não sabe. Olha aqui, ó. Só apostar que o menino é mais santo, então. Eu aposto. Você aposta? Eu aposto. Eu aposto. Tá, então. Não, não sei o que o maluco tá apostando. Dona Érica. Oi. Dinheiro não vai dar pra apostar, não. Porque aqui, dinheiro não tem, não. Mas lá em casa... Você tem. Tá todo mundo passando fome. Eu também, no momento, tô sem dinheiro. Mas eu tive uma ideia. Que ideia? Vai, a pessoa não pode apostar dinheiro. Não, não. A pessoa que vai apostar, não tem que ter dinheiro. Ei, ei. Você tá sem dinheiro. Tô sem dinheiro, então vamos apostar o quê? Pancadas. Vai, é? E dá certo? Dá certo. Como é que pode ser? Traz atenção, você vai ficar nessa posição. Vou ficar assim? Assim. Abaixar a cabeça e levantar rodoviário assim. Exatamente. Aí eu vou vir te dar uma pancada. Sei. Pelo a mão de um santo. Ah. Aí depois é a sua vez. Quem conhece ser mais santo, bate mais no outro. E vence. Depois eu aceito a sua posse. Mas eu vou começar. A senhora vai começar? Não, a senhora vai bater em mim. Depois é a minha vez. Só vem. Tá certo, então. Pode começar. Pode começar. Ah, eu perigo ele. Qual é? Depois. Isso aí é um santo? É um santo. E que santo que é esse aí? O meu é São Paulo. Ai, letalho. Já tem randão. Na igreja tem um São Paulo grandão. Eu já vi lá. Minha vez, né? O meu é São Paulo. Toma! Que santo é esse? O seu é São Paulo? São Paulo. O meu é São Rei de Janeiro. Ô, meu marido. O que é? Rio de Janeiro é uma cidade, rapaz. E São Paulo com uma casa não é uma cidade, não, mulher. E o que eu do santo? Olha aqui, ó. Acho que ela está... Eu já vi. Ela quer roubar de mim. Só que as crianças estão te estimulando. Vai lá, rapaz. Não, rapaz, não, rapaz. Mas só pode. Vamos lá, rapaz. Que santo foi esse? O meu é São Benedito, o negrinho. São Benedito, o negrinho. O negrinho. É verdade. O São Benedito, o negrinho. É verdade. É verdade. São Benedito. Que santo é esse? O seu é São Benedito, o negrinho. O meu é São Pelé. O negão. Um e dois. Ai, capeta. Dois santos. Mas peraí, dois santos pode? Pode. Mas existem dois santos juntos? Claro que existe. Amigos e separados só andam juntos. Quem são esses dois santos que são amigos e separados que só andam juntos? São Cosme e São Damião. São Cosme e São... É verdade que o santo tá em balinha. Só vez. Ela conhece mesmo, né? É isso. Nossa, que mulher católica. É dois, né? Dois. Só andam juntos. Só andam juntos. Um, dois. Por que dois? Porque os meus também são uma dupla de santos que só andam juntos. Amigos e separados. O meu é São Cosme e São Damião. E o seu? São Coelho e São Calção. Um, dois, três. 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 Ai! Você me machoca! Três santos. Quem são eles? A Família Sagrada. A Família Sagrada é três. 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 Quem são eles? Jesus, Maria e José. Ai, minha cara. Como é que eu posso dizer? Se tem alguma coisa dessas? Você pode dizer. Jesus, Maria e José. Três. A Família Sagrada. Três. Não tem razão. E agora? Um, dois, três. Qual o três? A sua Família Sagrada? A sua Família Sagrada. A minha Família Sagrada. Você, seu pai Sagrada. A sua Família Sagrada. É a sua Família Sagrada. A sua Família Sagrada. A sua Família Sagrada. Se tem alguma coisa dessas? Não tem razão. A sua Família Sagrada. A sua Família Sagrada. Oi, Eita. Oi. Doze santos. Doze. Mas isso é santo ou vocês são? Não, Marinho. Oi. Todos são santos. Todos eles são santos? Quem são eles? Jesus e os onze apóstolos. Jesus e os onze? Vamos ler o barco. O que foi? É Jesus e os doze apóstolos. Não, não, não. Não, não, não. É porque Judas traiu Jesus, então ele não virou santo. O que que é? Judas fez o que? Traiu Jesus, então ele não virou santo. A senhora tem razão, então é verdade, a senhora é sabida mesmo, né? Então vamos lá, minha vez agora. A senhora é doze, né? Doze. Vamos lá então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, doze. Ah, ah, é ele. Doze, né? Doze. Eu perdi a conta assim. Tá doze. Tá doze. Tá doze. Dona Eita do céu. Quer me ter o carro seu? Calma, Eita. Sem violenta, mas tô falando de bichão. Que Deus. É. Dona Eita. Oi. A senhora, por acaso, está com dor aqui dentro? Não, por quê? Tá toda com o checho inchada aqui, não é? Não, não. É, eu perdi a pação, né? É, vamos lá então. É, tudo, zé. Dez, da, doze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte e eu, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40! Quarenta e um santo. Quarenta e um santo. Não pariu. Os Béus são doze. Quem são esses? Jesus dos Onze Apóstolos. E os Béus é Alibaba e os quarenta ladrões.